Música Trazendo ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo Hoje a gente está conversando com o Romulo Araújo A gente está aqui no sítio dele, o sítio Raízes E o Romulo fez uma proposta pra gente muito legal Que é a de a gente conversar sobre as especificidades de Brasília Desde o jeito que a gente pensa o desenho Obrigado com a comercialização, com a geografia, com tudo Romulo, obrigado aí pela oportunidade, valeu Cara, vamos começar então Pra quem está aqui cercado pelo café Começa aí então Então, aqui é uma propriedade que a gente trabalha com agrofloresta E a agrofloresta tem como princípio a evolução do ecossistema onde a gente está inserido Pra algo com mais abundância de recursos Isso aí, pro nosso local, vai ser um ecossistema florestal Então a gente está trabalhando com implantação de floresta E tendo renda disso Então, pra gente ter renda no sistema agroflorestal A gente tem que fazer um desenho muito bem pensado Que combine vários elementos Não só o clima, a altitude, a latitude O tipo de solo que você está trabalhando Como também a escala que você vai conseguir trabalhar Como o mercado que você vai atingir Então, é uma coisa assim que envolve várias questões pra chegar naquele desenho final E quando a gente trabalha com agrofloresta A gente está pensando sempre nessa evolução do campo aberto pra uma floresta Então a gente tem que pensar também na nossa renda Como é que vai ser, né? Porque quando a gente está trabalhando muito com hortaliça A gente precisa do campo aberto O tempo todo o campo tem que estar aberto Hortaliças são culturas de ciclo curto Então, são da primeira etapa da restauração do ecossistema, digamos assim Então, ou seja, pra você conseguir ter uma agrofloresta que funcione Você precisa de ter renda ao longo do tempo se transformando Ou seja, no início é hortaliça Aí depois você vai colher mandioca, vai colher inhame Vai colher essas plantas de ciclo Que são hortaliças de ciclo mais longo E depois você vai ter as espécies florestais E aí dentro dessa questão de escala Tem vários limitantes pra gente trabalhar com algumas frutas, por exemplo Por exemplo, aqui onde a gente está no Lago Oeste As chácaras tem dois hectares Então, são só dois hectares que a gente tem pra trabalhar E isso você está falando que é uma característica que é muito particular de Brasil Que o entorno de Brasil quase todo é assim, são chácaras pequenas São muitas chácaras pequenas As da reforma agrária vão ter de 5 a 10 hectares Vão ser um pouquinho maiores Isso já permite trabalhar com outros sistemas Com outros carros-chefes que vão gerar renda pro produtor E aí o que acontece? Numa chácara pequena como essa, a gente fica bem limitado Ou seja, a hortaliça é a primeira coisa que a gente consegue ter um retorno maior Porque a gente trabalha com feira E aí feira a gente tem que ter diversidade Acima de quantidade de um item só a gente tem que ter diversidade É uma coisa que com a nossa escala a gente consegue atender E consegue girar um negócio em cima disso Mas aí é aquilo Ou eu evoluo pra outro sistema Com plantas de ciclo longo, com perenes, com plantas da floresta Ou eu vou ficar preso naquela primeira etapa Virar meio que um escravo da produção de hortaliça Porque eu não sei que naquele loop daquele ciclo ali Exatamente Mas aí você estava falando que nesse caso aqui tem uma limitação Porque a escala informa um pouquinho como você faz o desenho Para as coisas de ciclo mais longo Não era isso que você estava falando? Sim, exatamente Então, por exemplo, aqui Para eu trabalhar com cítrico Dois hectares é pouco Você vê que, por exemplo, tem produtor Que já está trabalhando em sistema agroflorestal Com já dez hectares implantados Com limão e mexerica, pão cã, entendeu? Então o cara consegue ter uma boa produção Num sistema mais simplificado Mas que tem o carro-chefe para cítrico Então é um cara assim que Ele tem aquela escala que permite isso Para a gente eu vou ficar preso à feira Só que a feira também não vai conseguir Consumir tudo aquilo que eu vou conseguir produzir E eu também não vou ter produção suficiente Para atender um atacado, por exemplo Então é um tipo de fruta Por exemplo, que pode acontecer esse problema Fica no entremeio, né? Não está nem lá Exatamente Aí, por exemplo, eu já tenho Mas assim, com certeza a gente consegue Ir colocando em vários locais Mas é um negócio que Enfim, exige bastante organização do produtor E tudo mais Agora, por exemplo Abacate Abacate já é um negócio que está melhor Para a nossa realidade Que a gente consegue ter uma boa produção Numa área menor Com alguns pés E em sistema agroflorestal Particularmente também E em Brasília também Particularmente É muito bom para abacate Então a gente consegue até atender Um atacado, por exemplo De abacate com áreas menores E, mas assim O que mais está chamando a atenção Para a gente, na verdade É o café Que é o café especial Que é o que a gente está Está trabalhando agora Cada vez mais Nas nossas propriedades Aqui em Brasília A gente tem a A nossa associação Que é a AsproSafs Que ela Representa vários produtores Aqui do Lago Oeste Que trabalham com agrofloresta E aí a gente está Chegando a essa conclusão De uma forma geral Que o café está sendo Uma boa oportunidade Para a gente realmente Estar expandindo as áreas De agrofloresta Sem ter medo De perder a renda Porque não está tendo Muito giro Como ter o giro Da hortaliça Eu ia te perguntar isso Para você fazer a transição Você vai aumentando o café Para você poder ir Saindo do ciclo curto E entrando Sim E é uma coisa assim Que Por que o café? Porque a gente Numa área pequena Também O café especial Ele consegue ser Ele consegue valorizar Bastante O preço de uma saca De um café Comparado com o commodity Então O que acontece? A gente Em áreas menores Bem manejadas A gente vai chegar Numa qualidade E numa produtividade Bem alta Entendeu? E vamos conseguir Ter uma renda Significativa Daquilo ali Qual que é mais ou menos A média de preço Do café Do saco de café especial? Ah, isso aí varia muito Depende muito assim De como ele é classificado Nos concursos de café Que aí quem dá nota São os provadores de café Os caras São os baristas E tal Entendeu? Então Isso varia muito Mas É um preço muito maior Do que o commodity Assim Muitas vezes maior Do que o commodity E a adaptação diária Por ser um cultivo De extrato baixo Que você ainda tem Pois é Exatamente Isso aí é outra coisa Que o café permite Dentro do nosso desenho Agroflorestal É de Estar junto Com outras árvores Que vão também Gerar renda Simultaneamente Ao café Por exemplo O próprio abacate Como eu falei Aqui agora há pouco Mangueiras Todas as árvores Como essas Que são boas de poda E boas de produção A gente pode Consorciar com o café O que a gente tem Que se preocupar Com o café É em atender O momento da floração Dele Com luminosidade É isso E também Junto com essas Ainda podemos inserir Também as de extrato Alto e emergente Que são as nossas Nativas aqui Que é IP Arueira Enfim Todas essas nativas Assim que a gente Vê na floresta Que perdem as folhas Na época seca Que são as De extrato alto e emergente Todas elas Todas elas podem ser Combinadas junto Com o café E vai melhorar Ainda mais O café E aí o que acontece E o motor Do sistema No início É a banana Que também gera Renda para o produtor Então ou seja Ela tanto vai gerar Renda e vai atender O mercado da feira Muitas vezes Em alguns momentos Também é um atacado Quando a produção Chega com força E vai também Fornecer a biomassa Que o café E as outras Árvores do futuro Vão Vão exigir No início Ou seja Ela vai ser Responsável também Por nutrir o sistema E as árvores De ciclo curto Também Nesse caso Eucalipto Mutamba Guaporuvu Tudo isso Que podem ser Utilizados para Também alimentar A área Entendi Você gosta da feira Que a gente estava Conversando mais Você falou da feira A feira tem uma vantagem Também Que ela te permite Também Fazer essa transição Da hortaliça Mas ao mesmo tempo Começar a introduzir As outras coisas De caixa O próprio café Já beneficiado Porque você tem Uma relação com a clientela Que é diferente É muito mais pessoal Acho que assim A vantagem da feira É O movimento da feira Em si É muito bom Porque a gente vai Se inserindo no meio Muito com o movimento Da feira Vai conhecendo Os outros produtores Vai conhecendo Os caras que são Atacadistas Vai conhecendo todo mundo Então tem Só de você estar Nessa organização Da feira E botando produto E o que faltando Você busca Outros caras Assim pra também Fornecer aquilo Que tá faltando Você já começa A se Infiltrar no meio Então isso já é muito importante Pra alguém que tá trabalhando Com agricultura De uma forma geral E a questão da feira Da comercialização Em si Na ponta Ela é muito melhor Porque assim Como a gente tem Áreas pequenas E elas tem que Produzir bastante renda Por metro quadrado Digamos assim Na feira a gente consegue Um preço melhor Um preço final melhor Já começa por aí E outro é que você Também estabelece Uma relação de confiança Com as pessoas Entendeu Então as pessoas Passam a ser apoiadoras Também daquela agricultura Que você tá fazendo Então isso que é uma coisa Importante assim Pra gente Na feira também Até de certo modo Até elimina um pouquinho O problema de certificação Porque quando o cara Realmente conhece Tem acesso ao seu site Tem acesso a você A confiança que ele tem Naquele produto É muito maior Isso Com certeza É um nível maior De certificação Eu diria Entendeu Hoje Do jeito que a gente tá Tá difícil Não tem como voltar atrás Com a certificação Entendeu Mas Você ter contato Com a pessoa E ela saber Conhecer assim A agricultura que a gente faz E Entender que Não é vantagem nenhuma Pra gente Fazer alguma coisa Dessa que tá proibida Por ler na agricultura orgânica Entendeu É uma coisa É outro nível de confiança Essa que é A realidade É O que eu vejo assim Que A certificação Como é que fala A certificação participativa É um caminho Que tem crescido muito Lá fora E tem algumas pessoas Que são líderes Assim Dessa questão da comercialização Direta Dos agricultores Que Não usam De jeito nenhum Os químicos O pessoal tem brincado Até com uma forma De marketing E fala assim Não Em vez de certificar orgânico Nosso produto é mais que orgânico E é sempre Uma provocação Que é feita em feira mesmo Em ambiente feira Mas por que mais que orgânico Aí abre aquela porta Pra aquela conversa E fala assim Não Porque o orgânico Pode ser monocultura O orgânico pode estar usando muita água O orgânico pode estar degradando Enquanto que o meu É feito no agroflorestal Enquanto o meu Tá gerando recursos Tá gerando abundância Então gera esse papo assim E muita gente abrindo mão Da certificação E convidando as pessoas Pra vir pra chácara O pessoal Não vem ver Vem ver Porque se você ver Como é que eu produzo O selo Não interessa mais Então A gente tava falando Da questão da certificação E tal Da eficiência da feira Mas Quando a gente tava conversando Aqui mais cedo Além da feira Você falou um outro lance Que é interessante também Que é o seguinte Como que A feira Que é o ponto de comercialização Mas como que A geografia do lugar Brasília A distância De um grande centro A distância Como é que isso aí Informa o desenho Dá essa volta aí Pra gente aí Dessar Então São São basicamente Essas duas coisas Como É a organização Mesmo espacial Fundiária E tal Da terra Por exemplo Brasília Tá cercada Por vários Vários núcleos rurais Vários assentamentos Que Produzem hortaliça Ou seja Vários pequenos produtores E Que tem muita capacidade De produzir muita verdura Ou seja Tem Tem um mercado grande aqui E A oferta Tende a crescer Cada vez mais No orgânico Isso é uma coisa Que tá acontecendo E fora isso As nossas condições Mesmo de altitude E latitude Aqui em Brasília Por exemplo Aqui no sítio raiz A gente tá 1250 metros Né Você vai até 900 metros Ali em São Sebastião Aí fica em torno De mil metros Entendeu Então Ou seja É uma altitude Que é muito boa Pra gente produzir Várias hortaliças Né É Em grande parte Do ano Então Ou seja Já tem um Já tá O mercado Tá Cada vez mais Ficando saturado Com Produtores de hortaliça Né E aí por outro lado Além dessas hortaliças Que Isso mesmo no orgânico Mesmo no orgânico A tendência é essa Cada vez mais Saturação Saturar cada vez mais Folhosa mesmo Já tem muito produtor De folhosa aqui Mas muito Né Só que é aquilo Quando bate a chuva Falta no mercado Né Cada momento Tem uma Uma questão Diferente E aí O que que acontece É Fora isso Tem outras plantas Também que vão muito bem Aqui Que não são hortaliças Por exemplo Aqui Nessas áreas aqui Como tem Um solo mais arenoso Aqui as raízes Vão muito bem A mandioca Vai bem Né É Minhame Vai muito bem Aqui É Yacon Batata yacon Vai muito bem Aqui também E Na questão das frutas O café Por estar Numa Numa Altitude De 1250 metros Né É Ele vai muito bem Aqui Ele dá muito sabor Né Muito aroma E tá chamando Muito a atenção Das pessoas Que Os baristas Né Dos especialistas Aí e tal Porque aqui A gente não tem Uma Uma tradição Muito grande De De café especial Né Isso é uma coisa Que tá chegando Mais de Minas Ali O pessoal Lá da Serra do Caparaó Mas o outro Tá começando forte Né Tá começando forte E o pessoal Tá ficando Bem surpreso Assim com o resultado Que tá tendo O café Que tá sendo plantado Em sistema agroflorestal Com esse desenho Que a gente tem feito Né Assim com banana Com eucalipto E outras árvores De poda Assim que a gente mistura Qual que é o feedback Como se da galera Que trabalha com café especial É de aroma De riqueza e sabor O que que é É do tamanho do grão Né É da maturação É do enchimento Do grão mesmo Né Tá ficando um café bonito Grande Assim graúdo Com o grão bem cheio Bem pesado É A produtividade Mesmo dos pés É muito alta Entendeu Aqui nesse sistema Que a gente tem Tem feito E E o sabor E o aroma Dele tá ficando Muito bom Né A gente tá Melhorando cada vez Mais também Assim o processo De colheita De seleção Né De secagem Armazenamento Do café Pra conseguir Melhorar ainda mais Né Porque é muito Esse pós colheita É muito importante Também Assim A gente pode dar uma volta Daqui a pouco Você dá uma explicada nisso Né Claro Massa Então E aí você acha que Nessa transição Então da Da saturação Das hortaliças E tal Tem muita gente Caindo pro café Tem outros cultivos Que são mais característicos Aqui de Brasília Porque você tava A gente tava focando No papo anterior Aqui em entrevista A gente tava falando Muito da situação Particular de Brasília Né Então Na verdade assim Eu vejo que tem Muitos assentamentos Né De reforma agrária Aqui no Distrito Federal Onde Os agricultores Vêm de uma cultura Onde os pais Já plantavam café Também Entendeu Já tem muita familiaridade Com a cultura É Só que Não tem Familiaridade Com o café especial Né Então é uma coisa que Já tem Meio caminho andado E eles aprendendo Essa questão Da seleção Da colheita É De uma colheita homogênea Da seleção Do armazenamento Com cuidado Da secagem na sombra Tudo isso Isso aí já vai ser Uma coisa assim Que pode alavancar Mesmo A agricultura Desses assentamentos Entendeu Acho que é uma coisa Que é uma oportunidade Muito boa Que a gente tá tendo Pra Pra melhorar Inclusive O desempenho Assim dos assentamentos Também E o café Traz uma habilidade econômica Muito cedo É E no segundo ano Ele com um sistema De irrigação Que não é muita coisa Entendeu Ou seja Sendo manejado Com bastante biomassa Que é o que a gente faz No nosso manejo Né E com uma irrigação Basicazinha Assim Enfim Pra não Pra não É Não secar de mais nada Não tem que secar Exatamente Pra ele não passar estresse Pra gente Pra gente passar Ou melhor Dar o estresse Nele na hora certa Né Porque essa é a questão Pra ele dar uma florada homogênea Ele precisa de um estresse Hídrico Então pra você conseguir Fazer isso Né Você tem que ter uma irrigação Zinha básica Aqui na nossa região É necessário Né E aí Mas aí como é que é esse que? Você deixa o ok Só pra eu entender Desculpa Você deixa ele sem água Abre o sol E corta a água É Você poda ele E corta a água Ele flora Todo homogêneo Entendeu E depois você volta Com a irrigação Pra ele não abortar Então é isso Né E aí Enfim É uma coisa que As pessoas já tem Essa familiaridade Entendeu Então já é É só mais um conhecimento Que eles tem que agregar Entendeu É Que essa questão Da Da colheita Feita com mais cuidado Né O grão cereja Aquela história toda Vamos fazer o seguinte Então vamos dar uma volta Se explicar pra gente Mostrar as coisas pra gente Bora Vamos Ó Aqui A gente tem café Em três estágios Quatro estágios até Né E ele já Tem bem pouco dele passa Aqui tem um café dele Que já passou Ó Esse aqui né Aí tem ele no grão cereja Que ele desse jeito Aqui ó Ó Que beleza de grão Tipo roxinho mesmo O bicho está Maduraço E aí tem esse cana Né Cana é quando ele está assim Deixa eu dar uma olhada Vamos ver se eu acho Vamos ver se eu acho um cana Nossa Tá muito doce Esse aqui ó Por exemplo Esse aqui é um cano Tá vendo Que ele está vermelho na ponta Só que pra trás Aqui você já vê que ele está amarelo Ele não está com a maturação dele pronta E o verde né Que vai amadurecer ainda Né É Aqui esses pés Vocês podem ver que ele já foi tudo podado Né E isso também é uma outra Vantagem de se trabalhar com café Porque ele produz também biomassa pro sistema Reage muito bem a poda Né E a poda a gente faz conforme a gente É Vai colhendo ele né Ou seja Esses ramos aqui Que já produziu isso tudo aqui Ele não produz mais Ele vai produzir só essa ponta aqui Né Então muitas vezes Quando você vê que a ponta que ele vai produzir É menor do que o que já tem pra trás Você elimina o galho Você poda E aí até chega o ponto Que ele produz até o topo Aí você faz uma poda drástica E deixa um chupão virar uma planta principal Né E é isso né Aqui a gente vê ó Junto com o eucalipto De um lado E uma Uma trema do outro aqui né Cran de uva São árvores de poda Né Essa aqui inclusive precisando Só não poder ainda Por causa daquelas mudas Que estão ali embaixo Mas ou seja São árvores que vão produzir biomassa Só que ela ali já foi podada Olha como ela já está Resultado ali do Já está sendo podada de novo Pelo vento e pelas formigas né Já estão se juntando ao trabalho Já te indicaram Olha só Olha só Isso que a gente já catou né Já deu uma catada bruta Que foi aquela que você viu ali Ó Filma ali aquela outra Ala ali ó E aqui no meio agora Eu meti uma ceguinha nova né É isso Isso aqui já é uma linha de café De 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 Você abriu o sol pra ela E já Já Botou mais café no tempo Já tem café no meio né Só que eles estão Pô eles estão sem água Um pouco eles estão Estou frudinho aqui Mas eles vão melhorar Então é 1,25 por 2,5 Tá Mas é Uma dúvida que eu tenho Romulo Só pra eu ter uma ideia Assim Uma linha dessa aqui Numa colheita de um ano Você acha que você tira Quanto do café já beneficiado Você tem que ter uma ideia Mais um chute Assim Se é coisa de um quilo Ou de dois Ou de cinco Ou meio quilo Numa linha É Numa linha Assim Só pra ter uma ideia Ou por planta Uma linha dessa aqui Vai dar pelo menos No mínimo Uns 20 a 30 quilos De café beneficiado 20 a 30 quilos É Uma linha É É Quantos quilos você tira Olha aqui ó Isso aqui é café pra caramba Vé Quantos quilos você tira Mais ou menos Por ano Já colhi aqui ó Isso aqui ainda tem Vou colher de novo aqui ó Você tem uma ideia Na sua área No teu carro Não Ainda não Porque minha área é pequena Também Não dá nem pra se representar Romulo Romulo Explica pra gente Você estava falando da outra ali Que você vai abrir o sol Aí você começou a falar dessa aqui Que até o vento já começou a dar uma poda nela É Aqui ela Ela já foi podada né E aí ela se encheu de novo Aí já tá precisando fazer uma nova poda nela Tanto é que ela já começou a perder Alguns galhos aqui pro vento E as formigas começaram a cortar o topo dela Isso já é um indicativo de fazer poda nela né Já é um bom indicativo E essas nesse caso aqui desse sistema seu Elas foram colocadas pra isso? Só pra material ganha? É Essas aqui foram plantadas pelos passarinhos né E a gente deixou porque elas são boas produtores de biomassa Entendi Aqui a gente vai mostrar um canteiro que foi plantado há mais ou menos dois anos Deu a primeira florada desse ano Deu um frutinho aqui pra você ver Um frutinho Deu um frutinho Ou seja, no ano que vem ele já vai dar uma carga Que vai ser a planta Vai carregar bem aqui Ele tá demonstrando isso né Que ele tá bem verde escuro E Aqui ele foi plantado junto com banana Com hortaliças Com outras frutas E O que que acontece? Conforme o sistema vai se desenvolvendo A gente vai fazendo um manejo pra Cobrir o solo e manter Esse café alimentado Com matéria orgânica E Agora nesse momento O que que a gente precisa? Descer Uma grande parte dessas bananeiras Que vão pro chão Pra tanto entrar luz Pra ele se beneficiar também Quanto o solo ficar coberto E receber uma nova carga de matéria orgânica De biomassa Que vai pro chão Que é a ciclagem de nutrientes do sistema Ou seja, a gente sempre vai ter plantas Que Vão ter essa função No desenho A gente não vai botar só as plantas de interesse econômico Né Assim como também não podemos botar só plantas De serviço A gente tem que ter uma harmonia entre Entre os dois Né Ou seja, tem as plantas que vão ser Geração de renda E tem as plantas que vão ser Geração de biomassa Que é a renda Do ecossistema Né E aí no caso aqui é a banana E o eucalipto Esse eucalipto já foi podado A gente ainda vê aqui Os restos culturais dele Mas você vê que o O solo já digeriu muito Do que já foi Colocado aqui Né Então agora A gente precisa botar mais biomassa Para cima do solo E essa biomassa já foi produzida novamente Então essa aqui é a lógica Né E Nisso tudo O cafezinho e as outras plantas vão Se criando Vão se alimentando Isso aqui é a próxima etapa Da sucessão natural É É o abacate É o café Ô Romo Só uma pergunta Dentro desse esquema de manejo Que você está falando aí Essa seria a época do ano Que você abre luz Que você É Essa época agora mesmo? Agora é a época Que a gente Abrindo a luz A gente vai dar uma Um impulso Na floração do café Aqueles cafés lá Que já estão mais maduros Você vê que eles já estão Tudo começando a ter botão Na ponta dos ramos Que não produziu O ano passado Entendeu? Então agora é um momento Também que você pode abrir Para entrar a luz Para o café E também é bom Porque Como não tem Um sol forte ainda E quente Né Porque a gente está nessa época Do solstício de inverno Aqui A planta mesmo Ela estando um pouquinho Mais exposta Ela não Ela não vai sofrer Como se tivesse aberto Num sol de De outubro Ou de setembro Já mais próximo do verão Muito quente Um sol da tarde Muito forte E tudo mais Entendi Então é isso Legal Então é isso aí Agora a gente vai Primeiro a gente sempre Começa fazendo manejo Tirando os capins E os matos Que estão Perto da bananeira Perto das plantas Que a gente não quer Que sejam atrapalhadas Então A gente vem roçando E aqui Nessa bananeira Aqui A gente vê Que tem um Um cacho Aqui produzindo Tem Uma bananeira Que foi colhida E não foi derrubada Que isso é um erro Que foi cometido E tem vários filhotes Simultaneamente Então a gente vai Selecionar um Para ficar Para produzir cacho Na sequência E vamos Eliminar os outros E deixar um Para a próxima geração Por exemplo Esse chifre aqui Vai ser o da próxima geração E aí a gente Observa que está Em volta Para Ver qual vai ser O efeito Dessa derrubada Por exemplo Esse aqui Ele 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 está Bem na linha Isso é bom Como ele está Na linha Como ele não está Indo muito Para fora da linha Isso aqui Já é um ponto Positivo Para ele Só que ele já Está bem doente Então é uma coisa Assim que eu tenho Que ir Selecionando Mesmo Assim Vários critérios Esse filhote Aqui por exemplo Como já saiu Muito da linha Esse aqui Eu vou eliminar E aí quando a gente Derruba O ideal é Mínimo impacto Possível Para não Correr risco De Amassar uma plantinha Alguma humudinha E aí Picando o material O máximo possível E aí Isso aqui Que é o motor Do sistema É isso A banana Produzindo biomassa E as árvores De poda Produzindo poda Para A gente manter O solo Sempre coberto Sempre com biomassa Para Os micro-organismos Comerem Não adianta nada A gente inocular Micro-organismos Se não tem comida E casa Para eles Isso aqui É justamente Isso Eu alinei O que eles precisam E o abrigo Aqui tem que Tirando Essas folhas secas Também Vamos deixar Nada De folha seca Eliminar As bananeiras Não vai deixar Torco Também Bota No pé Do café Que bicho Gosta E responde Então Quando a gente Estava trocando A ideia Outro dia Aqui Você explicou Dessa lateral Aqui Você entrou Primeiro Com muito guandu Que foi tipo Um lugar Que você Realmente Vem com agricultura De processo Começou bem antes Como é que foi Essa parada Conta aí Para a gente Aqui Essa terra Era bem fraca Ela é uma terra Arenosa Bastante arenosa E rasa Também Tem pedra Nela Do meio Desse canteiro Para o fundo Começa a ter Bastante pedra E aí Ele É um solo Difícil Que retém pouca água E tal E de baixa Fertilidade Em função De muito fogo Que passou Aqui Antes da gente Chegar E aí Uma vez Foi aplicado Pó de rocha Aqui E gradeado O solo E aí Ficou Um ano inteiro Mesmo Com chuva Em cima Não crescia Nada Só uns matinhos Bem magros Nem capim Não dava Nenhum capim Aqui Caramba E aí E aí Quando a gente Começou Aqui A pegar Essa área De novo A gente Veio fazendo Uma roça De milho Então a gente Adubou Para produzir Milho Só que Bem localizado Mesmo Que foi Ou seja Aqui dá uns Oito mil metros Quadrados A salteira Aqui E aí A gente Plantou Uma roçona De milho Aqui Na safrinha De 2017 Aí Junto Com o milho A gente Plantou Feijão Guandu E aí Adubamos Com Uma Pouquinha Uma dose Baixa De urim Por planta E cama De frango Um pouco Também Localizado Sem cenário Inteiro Sem jogar Distribuindo Na área Inteiro E aí Choveu O restinho De chuva Que tinha Produziu Milho O guandu Se estabeleceu Só que Ele cresceu Mais ou menos Isso aqui Uns 70 centímetros E ficou Durante a seca Inteiro Verde Sem morrer Que essa Qualidade Do guandu É essa Por um solo Raso Com pouca água Ele consegue Se estabelecer E aguenta Seca A raiz Dele consegue Contornar As pedras E tal Então E essa foi a razão Da gente ter escolhido O guandu A princípio E aí Quando começou A chover De novo A gente fez Uma outra Intervenção Na área E aí o guandu Começou a ficar Mais forte E começou A aparecer Algum capim Na área Em função Da biomassa Do milho Que já tinha Sido Incorporada No sistema E aí Aquilo ali Conseguiu Propiciar Um ambiente Para que o capim Pudesse vir Depois disso A gente fez Uma roça No meio Plantamos Uns machixizinhos Umas coisinhas Assim E na sequência Plantamos Margaridão Aí o guandu Veio Tomou de conta De tudo E tal E aí Ficou bem Frondoso Aí floresceu Depois no final Da chuva Produziu Aí na seca Quando ele estava Madurando As folhas dele Começaram a cair E começou a forrar O chão todo Com bastante palha De guandu E o capim Embaixo Já estava Tipo sombreado Começou a morrer Começou a fazer Aquele manto E aí quando ele Começou a cair As folhas E entrar a luz O margaridão Veio E começou a crescer Aí voltou Depois o guandu A rebrotar Todo E aí virou Aquele mar De margaridão Com o guandu Virou Uma mega Um mega monstro De biomassa Isso aqui Esse campo Entendeu E aí Depois disso Tipo Acho que foi Em agosto Do ano passado A gente entrou Com o triton Primeiro nessa parte De cima Que a gente fez Muita horta Aqui E plantamos Mandioca E várias outras coisas Você vê que Estamos colhendo Mandioca agora E o margaridão Está aí Voltando Mas você falou Que Um nosso interessante Você falou Quando a gente Estava batendo o papo Que foi isso Que depois que Veio o margaridão E o guandu Para você entrar Com o horta Depois foi outro nível De produção Sim Porque Mesmo com Adubação Que é boa A gente consegue Aproveitar Muito mais Adubação Entendeu Então assim Aqui a gente Produziu Muita coisa Produzimos Muito tomatinho Muito berinjela Muito giló Plantamos tomate italiano Também Que deu bom no início E depois com a chuva Ele deu uma melada E não deu certo Depois Brócolis de cabeça Também tiramos daqui Alho poró Vagem aqui Nem se fala Tanto de vagem Que a gente colheu Foi absurdo Batata doce Milho verde Também de novo Tudo com Ou seja Não é questão Só de adubar Você não pode Chegar em qualquer terra E adubar E achar que vai ter O mesmo resultado Porque Aqui a gente Foi construindo O solo A gente reconstruiu O solo Com muita biomassa E depois passamos Para esse lado Que são essas hortas Mais recentes Aqui já com plantas Mais de inverno Mesmo Muito mais brócolis Mais couve Cenoura Olha lá Numa terra que não dava Nem capim Está dando uma cenoura Aqui de primeira Está muito boa Ervilha Escolhe uma boa Tem vários Na verdade A gente estava aqui Conversando aquele dia E os militares Falaram Pô você não está Com o nosso Espaçamento Também Lembra Que você estava Falando Que você já vai ralhando Colhendo É a gente raleia Mas raleia com bastante Cuidado Para não Deixá-las também Muito separadas Porque senão Elas não gostam Muito também Escolhe um erro Vamos ver se nada Aqui Fica aqui Novinha Engrossar até aqui Assim ainda ia ficar Muito bacana Romulo Muito legal E é isso aí Aqui a gente está Agora com cebola E para a gente Dar uma amarrada Romulo Na conversa toda Que a gente teve De não ficar preso Por exemplo Dentro desse ciclo Que você falou Está na hortali Está preso Num ciclo curto Essa área aqui Daqui a um tempo Você vai vir com o café Fazer aquela transição Botar as linhas de árvore Como é que você vai Desenvolver isso aqui Sim Com certeza Aqui a gente vai plantar café Também daqui a um tempo Entendeu Acho que Talvez no Final desse ano A gente já Esteja botando Uma zumbia de café Aqui Pelo menos Em um lado Desse setor Que ele vai Vai ter café E aí é isso Uma agricultura Com processos Mesmo ela tem que Evoluir Não rola De você também Ficar botando Só hortaliça Naquela mesma área Sem ter uma evolução Do ecossistema Porque você acaba Depois o próprio Ecossistema Vai demonstrando Para você Os seus pontos fracos E você vai perdendo Em produtividade E tal E tudo isso Então a gente tem que ter Sempre uma dinâmica De transformação É importante E é isso E plantar floresta Para depois Você poder derrubar A floresta E plantar hortaliça De novo É isso Bacana Muito obrigado 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 Obrigado.